Hoje eu vou testar e tirar a prova real de algumas coisas que prometem aumentar o FPS Mas será que elas funcionam de verdade? A primeira coisa que eu vou testar eu vi lá no Reddit Um usuário disse que apertar Tab diminui o FPS pela metade E a gente não deve fazer isso No teste dele ele tá com 1000 de FPS ali em cima E quando ele aperta Tab, bum! O FPS cai pra 500, mano Então metade de FPS perdido só por apertar Tab Tem gente que tem muita mania de ficar fazendo isso e pode ser prejudicial Bom, será que isso é verdade? A gente perde tanto FPS assim? Bom, bora lá, uma FPS é aquele de amarelo, ó Tá em 470, 60 Eu vou apertar Tab e vamos ver o que acontece Tum! Cara, diminuiu pra 400, mano Diminuiu pra 400 cravado Então eu perdi aí 70 de FPS só por apertar Tab Bom, realmente existe essa diminuição Só que um usuário do próprio Reddit deu uma resposta explicando o porquê disso E que na verdade não é tão negativo assim O cara disse que é um programador Ele disse que primeiro de tudo isso não causa nenhuma diferença Já que você não vai precisar mirar ou atirar com o Tab aberto Se você morrer com esse Tab aqui aberto É porque você tava com isso aqui aberto Não porque o seu FPS diminuiu Então perder FPS com isso não é justificativa nenhuma E depois ele disse que o Scoreboard é alguma coisa que o computador tem que renderizar E ele não consegue fazer isso instantaneamente Por isso essa perca instantânea do FPS Que é uma coisa normal Então isso aqui, apesar de ser uma coisa que não vai mudar nada na gameplay É verdade Apertar o Tab vai sim diminuir o FPS Esse segundo é muito interessante O cara disse que os View Models não estão otimizados E tão fazendo a gente perder o FPS Aqui ele tá monitorando o FPS E ele primeiro percebeu que o FPS dele aumenta Enquanto ele dá facada no ar O que é um pouco estranho, né? Por que o FPS ia aumentar quando ele dá facada? E dá pra perceber que realmente aumenta Mas calma que a gente vai começar a entender mais o motivo disso tudo Então o que acontece é a gente desativar o View Models No caso ficar sem nada na tela Então ele some com a faquinha e a luva E olha só o FPS dele Começa a aumentar pra caramba De 340 vai pra 400 Olha só Só por tirar o View Models da tela Os braços e a faca Isso significa que 15% dos frames estão sendo gastos Apenas pra renderizar o nosso View Models Então ele passou uma dica Se você estiver sofrendo com performance Use um View Models que ocupe o menos a tela possível Deu pra entender? Se o View Models deixa o jogo pesado Usa um que ocupe o menos possível Então no caso dele Ele ganhou 5% de FPS Só reduzindo ali o View Models O quanto que ele aparece na tela Mano Então ó View Models lá pra frente O FPS dele fica em 346 E quando vai pra trás O View Models fica em 360 mais ou menos Mano Realmente ele ganhou FPS com isso daqui Esse faz muito sentido Será que é verdade? Bom Tamo aqui no CS Beleza? E aqui eu tô com o meu View Models Tá? Luvinha e uma Butterfly Lore Que inclusive está sendo sorteada Para vocês Rapaziada Sorteio do canal atual É de uma Butterfly Lore E mais 20 faquinhas estiletos É só usar o cupom Felipeira Lá no Kidrop Que é o maior site de abertura De caixas do mundo E a cada dólar depositado É uma entrada Depois de depositar Com o cupom Felipeira É só preencher o formulário Que tá aí na descrição Lá no meu site Mas voltando aqui Beleza galera Faquinha na tela A HUD pra não poluir tanto Tá bom? Estamos com FPS ali De 440 Tá bom? Tamo com FPS médio Vamos focar ali ó Que é o verdinho De 435 Tá? A média tá essa daí Agora eu vou dropar a minha faca Ou seja Não vai ficar nada na tela ó Então ó Dropei a faca e a Glock Beleza? Sumiu tudo Tamo sem nada de View Model Vamos ver o FPS O que acontece Cara Aumentou ali pra 500 Mano Aumentou pra 500 FPS Beleza? E a média tá aumentando Pra 556 E o FPS que é o amarelinho Tá em 500 Pai Caramba mano Realmente aumentou Beleza Então a gente já entendeu E realmente faz sentido Galera O jogo renderizar o braço do boneco A faquinha A arma que seja Isso tá causando perda de FPS Deveria acontecer? Não sei Mas tá acontecendo Porque meu FPS agora foi pra 500 Fechou Agora vamos testar essa parada de View Model Usar um View Model menor Realmente vai ganhar FPS Mesmo que um pouco Galera Agora eu voltei com o View Model E eu coloquei um que ocupa bem a tela Pra gente comparar legal Tá? Esse aqui é o View Model Vamos dizer maior Que tem Mas aparece coisa E o FPS tá em 430 Rapaziada Já deu pra perceber que diminuiu Relacionado àqueles 500 né Quando não tinha nada na tela Mas beleza 430 de FPS Agora eu vou deixar esse View Model No menor possível Ou seja Recuado E ocupando menos a tela Pumba Apertei Ó Dá pra ver quase nada agora Só a faquinha E a pontinha dos dedos Vamos ver se eu ganho FPS Ou não Cara Começou a subir um pouco hein Começou a subir um pouco Já foi pra 440 Ali em cima Vamos esperar estabilizar E a gente percebe Mano FPS em 440 Oscilando pra 435 De novo A média Foi pra 437 Mano Um ganho muito Mas muito pequeno Chega a ser irrelevante Tá bom Pra mim O ganho foi irrelevante Mas essa teoria Faz bastante sentido Se tiver menos coisa na tela Vai ficar mais leve Então se você tiver um PC Bem fraco Mas bem fraco Que qualquer ganho Você já vai ficar feliz Vale a pena você testar Agora tá em 438 ali FPS médio Mano Bem pouco pra mim Mas eu vou passar pra vocês O comando que quiser ficar Com o View Model assim Mais recuado possível Vai tá aí na descrição Mas são esses aqui ó View Model FOV 54 View Model Offset X Esse aqui não vai mudar nada Pode deixar no 2.5 O Z Menos 2 E o Y Menos 2 também Aí ele vai ficar bem recuadinho assim Terceiro Eu tava em live E o Davi Zoka comentou isso aqui E aí Você viu uma opção que diminui o frame time Quando você liga o mic no CS2 E eu não entendi Foi em nada Depois ele falou Vai na opção áudio Streamlined Push to talk E coloca no sim E aí tive que investigar Que opção é essa E realmente Se a gente vier no menu de configurações Áudio Existe uma nova opção Que não existia no CSGO Que é essa daqui Pressione para falar simplificado É a tradução daquela que ele falou em inglês E se a gente passar em um mouse Tem uma descrição Mantenha o dispositivo de entrada ativo Para evitar engasgos do jogo Em certos hardwares O que essa função faz É basicamente manter o meu microfone ativo O tempo todo Sem ficar ligando e desligando ele Isso não significa que meu microfone vai ficar aberto Vai ficar todo mundo me ouvindo o tempo todo Não Não é isso O jogo só vai manter esse microfone ali A entrada tá lá Quando você apertar pra falar Ele abre Mas se a gente deixar em não Ele vai precisar toda hora Buscar a entrada do microfone qual é O que pode causar um pouquinho De perda de frame Será? Eu acho que é uma coisa muito pequena E não vai mudar quase nada Mas bora testar Lembrando que o frame time É o tempo que cada quadro Leva para ser criado Em um segundo Ou seja Quanto menor Melhor Esse teste é bem difícil de ser feito Rapaziada E o meu frame time Tá sendo calculado Por aquele MS ali em cima Percebe como ele varia o tempo todo Instantaneamente É muito difícil de perceber Então mesmo comigo ativando o microfone Ali embaixo ou não Não dá pra perceber nitidamente Se isso vai impactar ou não No nosso FPS Agora deixando a opção em sim A tendência é Esse frame time diminuir E variar menos Então toda vez que eu aperto O botão do mic Mantém ali em 1.4 Vai até 2 Às vezes 3 Cara É bem difícil de perceber Esse teste rapaziada Eu decidi rodar um teste de FPS Pra ver se notava diferença Só que galera Esse teste foi inconclusivo Porque não mudou nada Então vou dizer que é meio fake Isso daí Se mudar Muda mano Uma coisa muito insignificante Nem vale a pena se preocupar Mas enfim Se quiser deixar no sim Deixa Bora pra quarta Essa aqui muita gente tem dúvida É verdade ou mito? A resolução 16x9 Que é o normal É mais pesada que a 4x3 Que é a tela esticada? Isso realmente é verdade? Bora ver Fiz o teste de FPS No mapa FPS Benchmark Que tá disponível no workshop No 16x9 Meu FPS médio ficou 315 E no 4x3 Meu FPS médio ficou 355 Então sim galera Isso aqui eu já sabia Mas só confirmando pra vocês Resolução no 4x3 Ganha sim FPS Porque tem menos coisa na tela Sendo renderizada E agora a última Essa opção de contraste dos jogadores Isso perdia sim FPS lá no CSGO Mas e no CS2? O quão significativa Será que é essa perda? Pra quem não sabe Essa opção ajuda a gente A ver os bonecos mais fácil Principalmente em ambientes mais escuros Isso dá uma bordinha no boneco E ajuda no contraste Pra enxergar ele Mas será que perde muito FPS no CS2? Bom, bora testar Vou usar o mesmo resultado Daquele teste no 4x3 Que deu FPS de 355 E agora comparando Com essa opção desligada O FPS médio foi de 353 Essa variação de 2 de FPS Não foi por causa Dessa mudança de configuração E sim porque existe Uma variação de um teste pro outro É normal isso acontecer Então é fake No CS2 essa configuração de vídeo Não muda em nada o FPS Pelo menos na minha máquina Que tem FPS bem legal Pode ser que em máquinas mais fracas Existe uma mudança maior Mas com certeza deixem sim galera O FPS perdido é minúsculo ou nulo E a vantagem é bem legal Espero que vocês tenham curtido Esse formato de vídeo Testando os mitos e verdades do FPS E comenta aí embaixo Outras coisas pra eu testar aqui também Tamo junto É nóis E fui E fui